Passo a passo na prova do DETRAN. Entre no carro e feche a porta corretamente. Em seguida, ajuste o banco. Afunde a embreagem para testar. Posicione as mãos no volante para testar. O braço tem que ficar levemente flexionado. Ajuste os retrovisores externos e internos. Por último, coloque o cinto de segurança. Verificar se realmente travou. Espere o examinador entrar e pedir para ligar o carro. Ao receber o comando, ligue o carro. Em seguida, o examinador vai mostrar o cronômetro zerado e pedir para iniciar a prova. Fique atento no tempo estipulado no seu estado, pois se exceder o tempo reprova. Vamos começar seguindo o passo a passo. Afunde a embreagem. Ligue a seta para a direita. Passe a primeir. Libere o freio de mão. Olhe para fora e retrovisor. Em seguida, marque a primeira baliza da frente no canto do vidro da porta traseira. Olhe por entre os bancos, mais conhecido como beijinho no ombro. Marque essa baliza no canto do vidro. Em seguida, vire o volante todo para a direita e coloque a marcha ré. Olhe para fora e retrovisor. Marque a terceira baliza de trás pelo retrovisor externo na traseira do carro. Ou marque pelo retrovisor interno no encosto do banco traseiro. Visão pelo retrovisor esquerdo. Marque a terceira de trás. Visão pelo retrovisor interno. Marque a terceira de trás. Em seguida, vire o volante todo para a esquerda. Confirme a seta para a direita e continue dando ré. Olhe para fora antes de movimentar. Aproxime até perceber espaço na frente. Vire o volante todo para a direita para acertar a frente. Passe a primeira. Antes de movimentar, olhe para fora. Movimente o carro até perceber a frente alinhada. Ao alinhar, acerte a direção com uma volta e meia. Para finalizar, coloque no ponto morto, puxe o freio de mão e desligue a seta. Em seguida, aguarde o examinador pedir para estacionar o carro fora da vaga. Saída, vire todo o volante para a direita, ligue a seta para a esquerda, coloque a ré, libere o freio de mão, e olhe para fora. Aproxime até perceber espaço suficiente na frente. Vire o volante todo para a esquerda. Passe a primeira marcha. Por último, olhe para fora e retrovisor. Em seguida, marque a primeira baliza no meio da porta do carona. Vire o volante todo para a direita. Confirme a seta para a esquerda. Antes de movimentar o carro, olhe para fora e retrovisor. Movimente o carro até perceber a frente alinhada. Uma boa dica é ver as três balizas de trás, olhando pelo retrovisor direito. Para finalizar a baliza, acerte a direção com uma volta e meia, coloque no ponto morto e puxe o freio de mão. Se gostaram do vídeo, deixe seu like. 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 A CIDADE NO BRASIL